Terminando mais um Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você. Para muita gente as férias estão terminando também. Se você deu aquela paradinha nas atividades físicas, hora de recomeçar. Não pode parar não. Já vem verão, vem praia, você vai querer o corpo em dia e a saúde também. Então não perca a oportunidade. Agora sempre que fizer esporte já sabe, né? Procure uma academia com profissionais credenciados, preparados para receber para você. Não cai em umas conversas por aí não, tá bom? Muito cuidado. Profissionais credenciados aí em educação física para orientar você direitinho. E também, claro, acompanhamento com a alimentação. E não esqueça do exame médico que é muito importante. Você que vai praticar mesmo que seja uma simples caminhada, passe pelo médico para ver a quantas andam a sua saúde. Tá bom? Combinado dessa forma? Terminando por aqui mais um Spot 10, se Deus permitir, semana que vem a gente está de volta. Grande abraço, até lá!